Brasil É só caramba É só caramba Olha só, olha só, presta atenção É só catuca dos catuca dos catuca dos catuca dos catuca dos catuca dos A CIDADE NO BRASIL 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 A V男製 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá! J-J-J-J-J-J-J-J-J J-J-J-J-J-J-J-J-J-J J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J E ae mulher, a partir de agora tua bunda vai mexer como fosse mágica Sabe por que esse é o DJ Shazam? E ae Rodríguez, tem que respeitar Não vamos usar aquela ritmada Pode ser que durar Kala Boona, pode ir embora Amém. Amém.